Bom dia! Não foi aprovada essa bora, ó. E é dos meus amigos! Parece que vai acontecer de verdade no casamento. E a linda quer entrar no vestido de noivo ainda, né? Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão do lado daí? Me contem. Gente, acabei de levantar. É umas quase nove da manhã, eu acho. Hoje eu dormi um pouco a mais. É... Hoje eu tenho algumas coisas pra fazer, mas o meu dia vai ser basicamente na rua, gente. Sim, eu tenho coisas pra fazer na rua e eu vou levar vocês passear comigo, mas só depois do almoço. Tenho médico hoje à tarde lá em Vitória, então eu vou levar vocês passear um pouquinho comigo. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Então, desde já, não saia daqui sem se inscrever. Se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. E também me segue lá no Instagram. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, meu amor! Bom dia! Bom dia! Gordo! Vem cá! Bom dia, meu filho! Vem, gordo! Ai, que abraço gostoso, mãe! Ai, olha como ela abraça a mamãe! Que abraço gostoso! Linda! Mano, vem cá! Mano, vem cá, meu filho! Vem cá, dá oi pra mãe! Dá oi pra sua mãe! Dá oi pra sua mãe! Ai, não incomoda o seu irmão! Pérola! Pérola, para de ser chó! Ai, meu Deus! Deixa o seu irmão me dar oi! Gente, ela tem muito ciúme! Vocês vão bater aí na minha câmera, seus bonitos! Ó! Você acha que é bonito? Você não deixa o seu irmão me dar oi! Você não deixa o seu irmão me dar um beijo! Você pensa que é bonito ser ciumenta assim? Hein? Gente, a Pérola é muito ciumenta! Vocês não fazem ideia! Deixa eu pegar vocês aqui! É sério! Tipo, ela não aceita que o Canella venha me falar comigo, me dar oi e ficar brincando! Nada! Ela sempre tem que ser prioridade! Sempre! Tadinho do Canella! Levou um atropelão! E agora eu vou tomar café, gente! Que eu tô morrendo de fome! E hoje tem comida! Lembra que outro dia não tinha? O Bruno comprou um bolinho! Olha que delícia! Temos um bolinho formigueiro pra tomar café! Gente, eu não consigo comer bolo, assim, esses bolinhos doces sem nata! Vocês gostam de nata? É isso daqui, ó! Não é creme de leite, é diferente, tá? Eu amo! Vocês não têm noção do tanto que eu amo! Aí é um... Isso aqui! Branquinho! Não tem gosto, praticamente! Aí você passa no bolinho e ele fica cremoso, assim! Nossa, é muito gostoso, gente! Eu sou apaixonada! Me contem aí embaixo se vocês gostam de comer nata com bolo! Gente, vocês lembram da minha castanha portuguesa? Eu comprei lá em São Paulo, eu comprei um quilo por R$19,90! Vocês acreditam que eu cozinhei e tá tudo estragado? Essas aqui ainda não estão cozidas, mas eu cozinhei as outras, vou mostrar! Ó, eu cozinhei algumas e metade, mais da metade do que tinha aqui eu já abri e, gente, tá tudo estragado! Sério, sério! Ai, que ódio! E que dó, porque eu queria tanto comer! Tipo assim, eu abri acho que umas 15, mais ou menos, eu consegui comer duas e mesmo assim ela não tava boa, tava com um gosto bem estranho! Não tava estragada, mas não tava gostosa, sabe? Ai, que dó! E o tempo tá super nublado, dá pra ver que tá cheio de nuvem, tá vendo? O céu não tá azul! Mas, eu vou, gente, colocar a roupa pra lavar, porque olha o meu cesto! Tá cheio de toalha, principalmente! Então, acho que eu vou colocar pelo menos lavar as toalhas, porque aí o que eu faço? Eu posso colocar aqui no varal, ó! Esse varal, ele é coberto, então eu posso colocar nesse varal aqui, que aí não tem problema de molhar se chover! Um pouco a gente lava a roupa, um pouco a gente trabalha, já tô subindo aqui, gente, pra vocês o vídeo de comprinhas de beleza e cuidados com a pele, que vai ao ar hoje, na quinta! No caso, vocês estão na sexta, então eu vim do futuro falar que esse vídeo já está no ar, se tudo correr bem! E agora eu vou me arrumar, gente! Gente, funcionou a minha luminária, olha só, lembra que não tava funcionando? O Bruno conseguiu ajustar pra mim e agora funciona! Aí tem um negocinho de colocar o celular aqui, ó! Tá escuro porque tem muita luz assim, mas ó, deixa eu desligar! Ó, aqui tem um negocinho de colocar o celular, e aí eu posso gravar stories pra vocês, ó, que legal! E agora eu vou me arrumar, gente! Vou me arrumar porque eu tenho que sair, como eu falei pra vocês, eu só vou fazer almoço rapidão, vou fazer um macarrão com carne moída assim, ó, ninja! Nossa, tem até um tripé que eu tava gravando vídeo aqui, nem lembrava! E aí eu já vou ter que ir pro shopping, depois pra um café, depois pro médico, depois pra uma visita, depois pra uma reunião! Como eu falei, hoje o dia vai faltar horas, então eu vou me arrumar bem rápido aqui, gente! Vou só deixar gravando aqui pra vocês, bem rápido! Opa, perdi o foco! E não vou ficar falando muito porque não vai dar tempo, a única coisa que eu vou mostrar é que eu já passei protetor solar e agora eu vou usar esse Hidra Primer aqui, da Fina Severina, pra hidratar meu rosto! E ele serve como primer, gente! E agora eu vou fazer uma make bem basicona mesmo, nem sei se vocês querem ficar assistindo, acho que eu vou gravar o comecinho e aí depois eu gravo quando a make estiver pronta! O que vocês acham? O que vocês acham? Pronto, gente! Eu não vou passar batom porque eu vou almoçar ainda, então não adianta, né? Eu vou... eu vou só tirar essa base aqui e, gente, eu tô suando e eu tô... eu tô ficando... Minha base tá saindo! Sério, não foi aprovada essa base, ó! Vou dar um zoom! Ó! Tá vendo o que tá saindo? É a base da Ruby Rose, gente! Essa aqui, ó! Tá saindo aqui no meu bigode! Socorro! Porque eu tô suada! A cobertura, no geral, ela é boa, gente! Mas aqui no bigode que eu tô suando, ela tá saindo! Socorro! Mas, enfim... Corta pra trás! Não vou passar batom porque vou almoçar ainda e depois eu vou ter que tentar dar uma retocada nessa base do meu bigode! E aí depois sim eu termino de me arrumar, só que minha amiga acabou de mandar mensagem falando que não vai conseguir tomar o café comigo! Então... não vai mais ser tão corrido, porque antes eu tinha agendado uma hora antes meu compromisso pra tomar um café com a minha amiga! Como ela não vai, eu vou ter essa horinha a mais aí de boas! Tudo bem, faz parte! Gente, tô fritando o alho aqui na manteiga, vai ter macarrão com carne moída aqui em casa! Eu vou colocar já a carne moída aqui, ó... Pra dourar junto com esse alhozinho aí! Deixar dourar... Vai ficar uma delícia, gente! Gente, já tô aqui no carro! Já almocei, já terminei de me arrumar, passei um batomzinho, até que eu gostei desse batom, apesar de ele ser metálico, eu gostei! O amor da minha vida está aqui... Sentindo falta, né? Eu sei! Meu pretuxo tá aqui, a gente vai pro escritório agora, né amor? Aham! A gente vai pro escritório e depois ele vai me levar no médico! Tem um médico lá em Vitória! Vocês gostam de carnaval? Comenta aqui embaixo se vocês gostam! Eu adoro carnaval! Eu gosto muito! E aqui no Espírito Santo, começa o carnaval no Brasil, aqui no Espírito Santo, esse final de semana vai rolar o quê? Carnaval! O colégio de samba! A gente foi convidado pra assistir as escolas de samba daqui de Vitória desfilarem na sexta noite! Unidos da Tami! Vamos, gente! Então a gente vai amanhã à noite assistir o desfile das escolas de samba aqui de Vitória. Eu nunca fui num sambódromo, nunca vi desfile de escola de samba, nunca vi nada. E acho que vai ser legal como uma experiência, eu nunca fui. Também, né? Em videira, você espera o quê? E é isso, gente! Agora eu vou pro escritório com o Bruno. Gente, já tô com fome, eu almocei, macarrão, carne moída que eu fiz. Mas olha o que eu trouxe na bolsa, cadê? Cadê? Aqui, ó! Quer ver que eu tenho comida? É um saquinho de... É bem quando desatrada. Castanhas. Eu amo, aí eu tô sempre com um saquinho de castanha pra cima e pra baixo. Aí eu dar fome, eu como. Então bora, gente, que agora abriu o sinal, não dá mais pra ficar papiando. Aliás, eu até dá, né? Porque eu não estou dirigindo, eu tenho um chofer. Mas é isso. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu for fazer daqui pra frente. Quem que lembra do escritório do meu amor? Lembra que a gente veio limpar e organizar? Ó, é aqui que meu gordo trabalha, né, meu amor? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Trabalha mais ou menos, né? É, mais ou menos. Olha, ó. Vitória. Vitória, individualização e medição. E eu que saí da consulta e vim direto encher o buchinho, gente. Na verdade, eu já comi uma empada, mas não deu tempo de gravar. Então agora eu vou comer uma banoffee. Com meus suquinhos de laranja. Ai, tô morrendo de fome ainda, gente. Eu já comi uma empada, parece que não adiantou nada. Agora eu vou comer o meu banoffee. Ai, gente, eu sou apaixonada por banoffee. Amor, real. Gente, agora eu tô aqui na reunião com os fotógrafos do nosso casamento. Oi! Vinícius e a Carol. E a Vanessa. E a gente veio aqui fechar o contrato, assinar contrato. Ver os álbuns e tudo. Gente, tá chegando, hein? Tô ficando ansiosa de verdade agora. Tá quase aí. E o meu bem tá aqui, ó. Escolhendo o álbum, né, amor? Tô vendo aqui como é que eu vou ficar deprindo essas fotografias. Então é isso, gente. Estamos aqui definindo os últimos detalhes. Agora sim parece que vai acontecer de verdade esse casamento. Ah, e eu vou gravar com o Vinícius e com a Carol. Com certeza. Um diário, um vídeo pro diário da Moiva falando sobre fotografia de casamento e tudo. Então se vocês tiverem alguma dúvida sobre fotografia de casamento, já pode deixar aqui nos comentários que eu vou anotar as perguntas que vocês deixarem e aí depois eu pergunto pro Vinícius e a gente responde vocês. Pós reuniãozinha de casamento, a gente vem aonde comer hambúrguer. Claro, né, gente? Tô aqui com o cardápio. Vou escolher alguma coisa bem gostosa, bem gorda pra comer. Vamos ver o que temos aqui. Aí se não bastasse eu já ter comido uma empada, um suco, uma torta. Agora eu tenho uma batata frita que a gente já comeu. Inclusive, ó, meu pratinho, meu talher até tá sujo de cheddar da batata frita. E agora temos hambúrguer, gente. E a linda quer entrar no vestido de noiva ainda, né? Gente, olha isso. Quem vai pegar o primeiro pedaço? Quem vai pegar? Eu, eu que sou bem estraga-prazer. Ah, com a faca? Não, mas sim. Não. Vamos ver a faca. Tô aqui. Ah, é gelado. É tipo pudim gelado. Vamos lá, gente. O que é de bão? Mede bão. Ai, amor. Amiga, dá oi. Você nunca apareceu no meu canal. Ai, meu Deus. É, a faca é porque fica duro mesmo, gente. Eu sei fazer isso aqui. Eu sei fazer isso aqui. Assiste vídeo doido. Ai, delicião. Gente, agora já é outro dia. Já estamos no dia seguinte. E eu vim só me despedir de vocês, gente. Tô aqui em casa fazendo um monte de coisa, mas hoje eu não tô gravando vlog. E vim me despedir de vocês, que eu vi que eu não me despedi ontem à noite, né? Depois lá da hamburgueria, a gente voltou pra casa. Foi tomar um banho e dormir. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que não ficou um vlog tão grande como eu sempre faço. Um vlog de muitos e muitos minutos. Mas espero que vocês tenham gostado da mesma forma. Um super beijo. Não saia daqui sem se inscrever. E também me siga lá no Instagram, tá bom? Agora sim. Um beijo e até o próximo vídeo.